Já tô com ela! Tava morrendo de saudade! Gente, mas ela, assim como eu também, a gente corre bastante, hein, Vangeli? Muito! Muito, viu? E já começa cedinho. E depois eu vou até trazer uma novidade aqui pra vocês, pra vocês que têm curiosidade de saber como é esse corre aí da mulherada. Mulher moderna é assim mesmo, né, Vangeli? É corre mesmo o dia todo. Muito corre, né? A gente fica equilibrando os pratos. Exatamente, equilibrando os pratos. E eu sei que você de casa também tá equilibrando os pratos, porque o final de jantar chegando. Ai, Stefânia, eu queria fazer alguma coisa na minha casa no final de ano. Não vou viajar, quero reunir alguém na minha casa, família, uns amigos mais íntimos. Não sei o que fazer. Será que eu consigo ainda fazer alguma coisa? Mudar alguma coisa? Sei que uma reforma grande é impossível, mas... É, então, é até bom esse momento pra gente alertar as pessoas que virou o ano. Se você pensa em preparar a casa, fazer uma reforma mais invadiva, né? O ideal é se preparar no começo do ano. Ótimo, olha a dica, olha só. Porque você tem tempo pra projeto, você tem tempo pra estudar o projeto, ver se é isso mesmo. O projeto precisa ser assertivo, tá? Dentro das suas expectativas. Porque é algo que você não vai mudar todos os meses, né, Vangeli? Pelo contrário, um bom projeto é pra ele ter uma durabilidade de pelo menos 10 anos. Olha só, gente. Então, vale muito a pena, mas o ideal é começar no começo do ano, tá? Se preparar com antecedência pra uma reforma mais invasiva. Se você quer apenas fazer uma mudança de layout, 3, 4 meses de antecedência, tá? 3, 4 meses. Então, dá tempo. Dá tempo, gente. Estamos o quê? Setembro, né? Então, dá tempo ainda de você fazer algo que queira dar aquela renovada, aquela energia na sua casa, né? Pra receber alguém, pra você que não vai viajar, né? A gente tem até uns slides, mas eu já preparo aí pra gente chamar. Mas, Evangelina, por onde que a gente poderia começar a pensar nessa mudança? Pronto, resolvi que vou fazer alguma coisa aqui na minha casa. Por onde começa? É, o importante é entender o espaço, ver se é necessário fazer alguma mudança de layout, ver o que que a pessoa quer aproveitar, o que que quer mudar. E a partir daí a gente vai fazer um estudo do que que precisa. Nessa altura não dá mais pra fazer nenhuma mudança mais invasiva como mudança de piso. Mas dá pra gente dar um retoque na iluminação, no mobiliário, na decoração. E isso já causa uma grande transformação. Você já consegue preparar a casa pro final do ano. Gente, iluminação, muitas pessoas, quando a gente fala em iluminação, elas não dão assim muita... Como que eu digo? Ah, não, deixa essa lâmpada aí mesmo. Mas a iluminação é tudo, né? Faz a diferença. Na verdade, um projeto é um conjunto. Cada etapa vai fazer uma grande diferença. Ah, se você não consegue mudar um piso, vamos botar um tapete bem grande pra cobrir a base. E depois o mobiliário, a escolha de mobiliário assertivo. É fundamental. Iluminação. A gente vê o que que tem no forro. As paredes, se a gente vai entrar com algum revestimento mais diferenciado. Ou com a pintura. A parte da ambientação é a cereja do bolo, onde a gente vai complementar com quadros, peças de decoração. É um conjunto. Então, não dá pra gente deixar de lado nenhuma dessas etapas. O projeto precisa ser completo. E, gente... Pensado minuciosamente. E a satisfação não é só do profissional. O cliente, ele fica tão emocionado com a finalização de um projeto, que isso motiva a gente a fazer sempre mais e melhor. Ah, gente, é verdade. Olha, a vontade que eu tô de começar o meu, você não tem noção. Vou fechar a hora. Eu só preciso... Ela vai fechar a minha hora. Eu só preciso sentar a minha cabeça, né? Senta a tua cabeça, Stefania. É, porque obra é obra, né? Obra é sempre um caos. Sempre. Mas o resultado compensa muito. É verdade, mas eu já mudei que é pra começar a obra sem eu estar dentro. Olha aí. Ó, já separando os slides aí, vamos trazer algumas ideias pra você de casa? E se você também tiver alguma ideia em casa, manda pra gente, tá? Pra gente fazer sua pergunta pro nosso Instagram, arroba pgmbomdemais, arroba stefania.fernandes e também pro 3217-2900. A gente já tem até pergunta aqui de telespectador, que aí eu já já vou compartilhar com a Evangelina. Mas vamos ver primeiro esse slide que você trouxe aqui. E aí já é uma obra toda feita, né? Linda, por sinal. Sonho de qualquer pessoa. Uma área externa, bem ampla, espaçosa, com uma piscina... Não sei como é essa piscina. Ela é completa, né? É uma piscina super diferenciada, com um revestimento mais escuro, onde é uma piscina realmente pra chamar mais atenção. E uma área de apoio pra poder receber os amigos. Quem vai ter muito... Ah, que todo mundo deseja no final de ano, né? Está do lado de quem se ama. Eu vejo que esse projeto, ele tem muito verde. Eu adoro também, sabe? Eu, porém, eu colocava todas as plantinhas dentro de casa. E lá você aproveitou uma árvore também dentro do projeto, Evangelina. Que coisa mais linda. É uma escultura, né? Uma escultura. Uma escultura natural. Uma escultura natural. Bom, pra quem também já tem a casa toda pronta, só uma decoração diferente, um móvel diferente, também já faz uma grande diferença, né? Sabe uma coisa que eu sempre aconselho meus clientes? A pintar a casa todos os anos. Parece que renova a energia da casa, do lar. Mesmo que seja da mesma cor. Mas já dá um ar de limpeza. Você já sente uma mudança. E, de tempos em tempos, é pensar no layout. Será mudar uma poltrona de lugar? Ou mudar um tecido, dar uma renovada nas cores dos tecidos. Então, é um investimento pequeno. Vai fazer uma grande diferença. E vai impactar a todos a casa. Você falou em cor. Era essa pergunta da telespectadora aqui, já realmente ligada a esse tema de cor. Ela está dizendo qual a cor mais indicada pra pintar e renovar a casa dela. Então, é algo muito pessoal, né? É muito pessoal, muito particular. Mas, assim, eu sempre opto por uma base mais neutra. É a forma mais assertiva. Não tem erro. Tem tons numa cartela mais neutra, que vai do prata, que é um cinza bem suave. Suave. Um crômio. Tons pastéis. Puxando de uma paleta que vai do bege pro cinza. Tem pessoas que são mais bege, pessoas que preferem mais uma paleta acinzentada. Mais clean, outras mais... E quem gosta, assim, de cores mais extravagantes? Aí você pode escolher uma parede. Pronto, olha só. Uma parede, gente. Só muito cuidado com a escolha da cor. Sempre fazer um teste antes, porque a cor, ela se comporta de forma diferente, de acordo com a iluminação. Então, hoje, você encontra uns testes de tintas. Você pode escolher duas, três cores. Passa ali na parede. Você mesmo pode aplicar. E a partir daí, a cor que você mais se identificar, você pede pra pintar a parede inteira. Eu costumo falar o verde. É uma característica, é uma cor nossa no nosso escritório, né? É meio que uma identidade dos nossos projetos. Então, o verde, ele traz um conforto, né? Eu gosto de verde. Tem uma sensação realmente, assim, bem aconchegante. É, eu gosto muito dos verdes. Quando você, quando o cliente quer sair do óbvio, normalmente eu opto por um tom de verde. E é uma cor que você não vai se arrepender. Você não cansa. Tem outro telespectador aqui perguntando, o seu Portela. Bom dia, Cefone. Bom dia, Evangelina. Minha casa tá precisando de uma reforma. Ele tá dizendo que gosta muito de verde. Se deve pintar toda a casa ou se deve escolher realmente só uma parede? Só uma parede. Olha aí, seu Portela. Só uma parede, tá? Não vai exagerar também, não. Lidiane também tá ligadinha aqui junto com a gente. Um bom dia. Beijo, Lidiane Araújo. Tá ligadinha no Bom Demais. Ela tá dizendo que tem móveis que são antigos. Se pode dar uma repaginada ou pintar os móveis. Então, é muito importante a gente entender que móveis são esses. O mobiliário antigo, quando o cliente tem essas peças que trazem uma memória afetiva. Afetiva. Eu, pra mim, eu acho que enriquece o projeto. Eu faço questão de usar. E aí, dependendo do estado do móvel, a gente dá uma atualizada. Pode fazer uma pátina. Dá uma melhorar a madeira. O estado de conservação da madeira. E a gente já tem muita facilidade pra isso, né? Super simples, super simples. Então, tá aí, gente. Gostei demais essa dica. Eu já também tenho vários móveis antigos. Tem uma cômoda. Acho que todo mundo já teve uma cômoda. E você pode repaginar a cômoda de várias formas. Através de uma cor. Pode colocar uma estampa. E isso vai depender do uso dela. Olha só. Pode mudar de cômodo da casa, em vez de ficar no quarto. Exatamente. E trazer, por exemplo, fazer um novo uso pra cômoda. Já vou mudar a minha. Já gostei da minha. Eu tenho uma de 1.900 e carne assada. O seu Portela perguntou novamente sobre a iluminação. Já, já a Evangelina vai responder. Seu Portela, o que você quer saber sobre iluminação mais especificamente? Luz, seja iluminação. Você tá querendo saber do quarto, sal? Fala aqui pra gente que eu vou perguntar pra Evangelina. Enquanto vocês preparam aí um novo slide. Ó, seu Portela tá aqui de volta, né? Pra você que tá entrando aqui junto com a gente. Estamos com a Evangelina Guerra, arquiteta. Super referência aqui no nosso estado. Na verdade, a gente tem grandes referências na arquitetura aqui, né, Evangelina? E a gente pôde conferir na Casa Cor, né? Com ambientes lindíssimos. A primeira edição da Casa Cor aqui no Piauí foi realmente, assim, de grande valia. Com sucesso, né? Com sucesso. E mostrou que a nossa capital é uma capital de grandes prospecções, né? Na verdade, o piauiense, ele tem um extremo bom gosto. É muito bom trabalhar aqui, meus clientes. Eu brinco que eu tenho meus melhores clientes. Porque eles são... A gente tem gostos muito parecidos e eles são obedientes. Olha, eu sou obediente, eu sou obediente. Tá longe de eu finalizar, minha gente. Mas eu já tô comprando também faz tempo. É verdade. Todo o checklist, viu? Ó, o Sr. Portela tá perguntando da iluminação do quarto e ele falou, Estefânia, quando eu me referi ao verde, é no sentido de plantas ornamentais dentro de casa. Pronto. Olha só. Bom, excelente pergunta, Sr. Portela. Gostei também. Olha, sobre a iluminação. Iluminação em quarto, normalmente, a gente sugere dois tipos. É importante ter uma iluminação mais geral. Porque o quarto é um ambiente que, às vezes, você trabalha, estuda, faz uma leitura. Então, precisa ter uma luz mais forte pra esses momentos. E uma luz mais suave, através de iluminação indireta, iluminações pontuais, que vão trazer uma iluminação mais cênica. Com relação ao verde, o resto de casa, né? A biofilia, hoje, ela é um ponto forte na ambientação. A gente pôde viver no projeto. Gente, vamos dividir também, mais uma vez, aqui os projetos, pra gente estar mostrando pro pessoal de casa. Dá pra dividir a tela? Então, toda conclusão de projeto, quando a gente vai fazer a produção, é um ponto que não pode faltar, são as plantas. Ontem mesmo, a gente estava numa casa, levando uma java de cabeira. Amo! Que é uma planta que super funciona pra parte interna. Ela precisa de luz, mas é muito bacana você poder proporcionar pras pessoas aquele momento de tirar a fruta do pé. Então, a java de cabeira é um exemplo de uma planta que você consegue ter fácil dentro da sua casa. Fácil cultivo também, né? Super fácil. E tem várias outras. Tem a jiboia, que é uma planta decorativa que você pode colocar nas prateleiras e ela vai crescendo. Na água, que é fácil cultivo também. Exatamente. Então, tem várias formas. Você só precisa pesquisar as plantas ideais pra colocar dentro de casa. Tá vendo aí, seu Portela? Esse projeto, gente, lindo, super clean. E a gente pode perceber que a gente vê muito a presença de amadeirados, que também... A madeira traz conforto, né? Isso, né? Madeira com planta. Eu amo. Acho que é uma combinação perfeita. E o cara, gente, amo madeira com planta. E dá um ambiente... Parece que ele fica grande, Evangelina. É mito ou é verdade? É, na verdade, ele dá um aconchego, né? E quando a gente trabalha de forma uniforme, é que a gente consegue ainda mais essa sensação de aconchego. É uma sofisticação despretenciosa. Ai, lindíssimo. Vamos ver, tem mais um slide? Passa aí mais um slide. Passa aí pra gente ver o último slide. E fica aqui depois pra gente finalizar, junto com vocês de casa. Essa já é uma área gourmet. É, exato. Isso é um apartamento. Um apartamento de uma área gourmet. É, um pouco mais frio, porque a gente trabalha uma estética mais masculina. Então, tons mais sóbrios, pro grafite, o cinza. Mas a plantinha tá aí, né? O verdinho tá aí, que você pode colocar. A planta é sempre um elemento presente nos nossos projetos. Então, é uma super dica. Biofilia. Use e abuse da biofilia nos ambientes internos. Use e abuse da biofilia nos ambientes internos. A gente, inclusive, já até falou aqui. Realmente, é vida, viu, gente? É vida pra qualquer ambiente. Tipo, você não fez nada. Colocou uma planta, parece também que deu aquela vida no seu espaço, né? Verdade. Renova. Renova. E já é uma dica também pra você renovar pra chegada do novo ano, né? Com novos projetos, com nova energia. Você foi, Stephanie, Evangelina, não consigo fazer nada. Mas, como a Evangelina falou, faz uma pintura. É. E já está no período das árvores de Natal, né? Já podemos ir lá. Então, já pode providenciar uma árvore de Natal. Ah, Evangelina, é sempre tão bom te receber aqui, Miguel. Obrigada, viu? É uma delícia. Tem uma energia sensacional. E a nossa energia bateu desde sempre, né? Verdade. É muito bom conversar com você, ter você perto, compartilhando dessa alegria, desse talento que é a Evangelina. Eu acho que, como mais uma vez eu falo, Terezina tem grandes profissionais e um deles é você, que eu sou super fã. E falo, onde eu estou? Ah, não, Evangelina. Muito obrigada, foi um prazer mais uma vez. Volta mais, volta sempre, tá? Gente, pra você conhecer mais projetos e conhecer mais, quer fazer o seu projeto, e lembrando, né, Evangelina, vamos pontuar, que não precisa também ser fazendo a noite pro dia, né? Planejamento. Exatamente. O projeto não é do dia pra noite. Planeja direitinho. Eu que estou fazendo, estou planejando direitinho. Você vai? É, tipo isso. Acorda, ops, está aqui. Importante é que a gente vai lá, de pouquinho em pouquinho você realiza o seu sonho, tá bom?